Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos aqui no campus da Universidade Estadual do Maranhão, onde irá acontecer uma audiência pública sobre resíduos sólidos com o objetivo principalmente de acabar os lixões de Codó. E você vai ver a atuação do vereador e líder do governo na Câmara, doutor José Mendes, presente nessa audiência pública. Estamos aqui hoje no auditório da UEMA, na quinta-feira, junto aqui com o vereador José Mendes, um dos parlamentares que acompanha aqui a nossa audiência pública. Iremos tratar do projeto de lei estadual de resíduos sólidos, que trata da política estadual de resíduos sólidos, a fim de trazer soluções e caminhos e diretrizes para a erradicação dos lixões nas cidades maranhenses. Nós iniciamos ontem na cidade de Bacabal e na cidade de Pedreiras e hoje estamos aqui em Codó e finalizaremos a tarde na cidade de Timor, finalizando esse primeiro ciclo de debate para que a gente possa ouvir a comunidade, ouvir os acadêmicos, ouvir os gestores municipais e trazer e traçar soluções para a fim de erradicar esses lixões no Maranhão. Nós temos aí o marco regulador do saneamento aprovado pelo Congresso e temos também que fazer a nossa parte correndo atrás para que a gente possa melhorar o saneamento básico do Maranhão. Tem prazo assim pré-determinado, deputado, para que esses projetos possam acontecer de fato? 2024 é o prazo que a legislação federal impôs a erradicação dos lixões nos municípios brasileiros. Então é importante que a gente saia dessas audiências públicas com algum cronograma de ação concreta para a erradicação dos lixões no Maranhão. É muito importante essa política porque o Brasil, o mundo, está passando por essa questão climática. E com relação a essa regulamentação da política dos resíduos sólidos, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, nós traremos, além do equilíbrio do clima, uma economia sustentável. Porque nós sabemos que os lixões, na medida que eles são recicláveis, eles trazem o quê? Geração de economia para o mundo todo. Então, a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Rafael Leitor, está de parabéns por esse projeto de lei, assim como o deputado Zito Rolim e toda a sua comitiva aqui em Codó, Maranhão. Continue interagindo com o vereador Dr. Zé Mendes através do seu WhatsApp, enviando a sua mensagem de texto, a sua foto, o seu vídeo, da sua rua, do seu bairro, da sua localidade, pelo número 991-43-3806. E continue acompanhando os trabalhos, as ações do parlamentar vereador Dr. Zé Mendes através das suas redes sociais, Instagram e Facebook. Vá lá, curta e compartilhe!